Olá a todas, olá a todos, eu sou o Renato Rovai, este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, das nove e meia, às nove e quarenta, dez minutinhos, papo rápido, é um lance do dia, alguma coisa que possa interessar a você para uma reflexão de fim de noite? E o papo de hoje, a manchete de hoje é a seguinte, duas pesquisas confirmam uma pequena recuperação do Bolsonaro e um empate técnico completo com o Lula na disputa do primeiro turno e, para cá, entre nós, algum nível de empate também no segundo turno. É verdade que a pesquisa do Atlas Político de ontem dá o Lula com 4,5% de votos na frente do Bolsonaro no segundo turno, vou pegar aqui os dados certinho para a gente não errar, né, dá o Lula com 45,7%, o Bolsonaro com 41%, dois para cima, dois para baixo, ali, espremidinho, espremidinho no empate técnico. Mas essa pesquisa de ontem mostra que, além do Lula, o Ciro e o Mandetta têm também uma pequena vantagem sobre o Bolsonaro. O Mandetta ganharia no segundo turno de 42,4% a 40,3%, 40,5% e o Ciro Gomes 41,9% contra 40,9% e isso é a pesquisa Atlas Político. Hoje, terça-feira, saiu uma nova pesquisa, a pesquisa XP, a pesquisa do mercado, a pesquisa XP e PESP. E eu, antes de entrar exatamente no resultado da pesquisa, eu queria pedir para você que nos acompanhe, que dê seu likezinho aqui, pum, dedada, pum, para a gente poder fazer esse vídeo, dar uma circulada maior. Faça o seu comentário e, se puder, ficar membro, meu amigo, minha amiga, um beijo no coração, porque nós vivemos de jornalismo, é o jornalismo que é a nossa atividade profissional. Temos 20 profissionais trabalhando na fórum, dia e noite, para levar informação de qualidade. Você, entre outras coisas, a gente faz esse programete aqui, o Fala, Rovai. Então, vamos voltar à pesquisa Atlas e vou falar para vocês sobre pesquisa fórum em breve. Atlas não, vamos falar da XP e PESP. Ela saiu hoje, fresquinha, Bolsonaro agora, na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes candidatos, o Bolsonaro tem 25% e o Lula 21%. Ele ganha do Lula, portanto, na espontânea, com 4% de votos à frente. Na estimulada, os dois cravam 29%, são seguidos pelo Ciro Gomes, com 9%, o Sérgio Moro, com 8%. Os outros candidatos estão muito ruins. O Dória, por exemplo, tem 3% dos votos. Ou seja, é uma eleição absolutamente polarizada entre os dois. Em um eventual segundo turno, o Lula e o Moro também registram empate técnico, 40% para o petista, 37% para o juiz. O empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro também persiste no segundo turno. O petista mantém seus 42% e o Bolsonaro, que estava com 38% na pesquisa anterior, foi para 40% nessa pesquisa. O que os analistas do pesquisa estão dizendo? Que a oscilação foi uma ampliação de votos. A melhora do Bolsonaro nas pesquisas desse mês de maio para os do mês de abril, tem relação com a chegada do auxílio emergencial. Veja como o Brasil é um país de miseráveis, de famélicos, país de grande carência. Os R$ 150,00 para alguns, R$ 350,00 para outros, de ajuda emergencial, já foram capazes de dar uma alavancada na popularidade do Bolsonaro, porque as pessoas estavam absolutamente sem nada e elas viram chegar algum dinheiro na casa delas num momento de crise terrível. Não diminuiu o número de mortos, continua extremamente alto, o desemprego não arrefeceu, não houve melhora no noticiário político. Ao contrário, a CPI começou, descobriu-se aí que a cloroquina não serve para porcaria nenhuma, é denúncia atrás de denúncia sobre isso. Hoje mesmo o presidente da Anvisa, o Barras 2, fez uma fala dizendo, não, cloroquina não tem comprovação científica, a gente não indica, a Anvisa não se meteu com isso. Com tudo isso acontecendo, o que permite fazer, nos levar a crer que tenha garantido alguma melhora para o Bolsonaro nos índices de pesquisa? Só o auxílio emergencial, que muita gente, com razão, acha muito pouco. Bom, o que eu queria analisar essa pesquisa e dizer para vocês, que a gente está com uma campanha no Catarse, você joga lá a pesquisa fórum, para poder fazer a pesquisa fórum de maio. A gente gostaria de fazê-la porque quer checar esses dados todos, todas essas hipóteses que estão sendo lançadas por outras pesquisas, até perguntando coisas como essa. Vem cá, o auxílio emergencial fez você mudar de opinião em relação ao Bolsonaro? Por exemplo, o que você está acompanhando a CPI, concorda que o Bolsonaro tem ou não? Por exemplo, a gente quer poder fazer isso, mas precisa de ajuda. Então, você digita pesquisa fórum, Catarse, você vai cair no nosso Catarse da pesquisa fórum e pode ser um colaborador. A minha opinião em relação a isso tudo é a que eu venho mantendo há alguns meses já. O Bolsonaro vai chegar forte para disputar o segundo turno, não sei se para ganhar, mas para disputar o segundo turno em 2022. Por que eu trabalho com essa hipótese? Primeiro, porque depois de tudo que vem a acontecer, é acontecido. De tanto que eles tratam mal a população, de tanto que ele não se incomoda com o que sai na mídia, com ele andando na piscina, comendo picanha de R$ 1.800, o esparrame do leite condensado no exército, o jet skis, todos esses maus exemplos de ir a aglomerações e criar aglomerações, com tudo isso ele não caiu. Ele manteve uma base que o permite ser no limite um crivela na eleição do Rio de Janeiro. O que é um crivela na eleição do Rio de Janeiro? Um cara que chega muito machucado, mas mesmo assim garantiu a disputa do segundo turno para perder, feio, mas não saiu da polarização com o candidato, no caso, Eduardo Paesla. A minha hipótese é que o Bolsonaro vai para o segundo turno, e se o Lula for candidato, o Lula também vai. E a gente já tem um cenário consolidado para o segundo turno de 2022, com eles dois disputando eleição. Essa é a primeira hipótese. Segunda, o Bolsonaro também vai para o segundo turno, porque a partir de dezembro, janeiro do ano que vem, novembro desse ano ainda, vai diminuir os índices de mortalidade por Covid, porque a vacina vai ter chegado em maior proporção, muito maior proporção, vai ter atingido pessoas de 30, 25 anos, pelo menos em isso acontecendo, vai ter o que eles chamam de imunidade de rebanho, que a gente chama de imunidade comunitária. Essa imunidade comunitária vai abaixar os índices, e aí o Bolsonaro vai poder falar, olha, eu acabei com Covid, eu toquei, acabei com Covid, eu toquei. Consequência natural da diminuição do Covid, melhora na economia. A economia vai melhorar, vai melhorar muito, não sei, mas vai melhorar um pouco, vai sair do zero. Esse ano é capaz de ter algum nível de crescimento. O ano que vem, sem pandemia, pode ser que as coisas saiam da estagnação completa que a gente está desde 2016 no Brasil, desde o golpe contra a Dilma. E há espaço para o crescimento. E se há espaço para crescimento, esse crescimento pode ser maior do que a gente imagina. E se isso vier a acontecer, isso vai por gasolina no trator do bolsonarismo. Então, temos que levar essas coisas em consideração para não ficar cantando vitória antes do tempo, de um lado, e nem achando que o adversário que nos espera é um adversário mais fraco do que é. O Trump, com todos os problemas, com todos os erros e com todo o establishment contra ele nos Estados Unidos, ou boa parte do establishment, fez uma eleição disputadíssima com o Biden com a recontagem de votos em alguns estados, como a Georgia, por exemplo. Então, assim, ganhou, o Biden ganhou, mas foi, ó, e no auge do coronavírus. Devagar com a dor, com o Santa de Barro, é bom prestar atenção, fazer o trabalho de base, porque nada está garantido. E o Lula sabe disso, e por isso que tem articulado bastante, trabalhado que nem um camelo, depois que te tomou a sua segunda vacina. Gente, era isso. deixe o like, comentário, amizades, estrelinhas, coraçõezinhos aqui pra gente, que a gente gosta também quando faz os nossos comentários de T. Quanto mais gente, mais interessante fica a próxima live. Beijos a todas, beijos a todos, até. Tchau, 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 tchau.